A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta Ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos Juntamos, organizamos e distribuímos informações Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser Obama ordena a todas as autoridades americanas que se preparem e preparem o país para um grande evento climático dentro de 120 dias Rússia aniquilaria exército dos Estados Unidos, diz especialista do Pentágono A Rússia e a bomba de pulso eletromagnético, EMP Estes são os assuntos deste nosso vídeo informativo de hoje O presidente americano Barack Obama simplesmente emitiu um decreto presidencial oficial Para várias autoridades norte-americanas para que as mesmas se coordenem entre si A níveis de preparar o país para um evento provocado por um grande fenômeno cósmico Outros pontos de interesse máximo pela ordem O presidente Obama ordenou medidas de coordenação entre os serviços de proteção civil Como a FEMA, o NOAA e o Ministério da Defesa e do Interior Para um prazo máximo de 120 dias a contar de hoje, 13 de 10 de 2016 Para todos os reatores nucleares do país entrarem em protocolos de desligamento de emergência O link oficial deste comunicado de ordem, diretamente do presidente americano Se encontra na descrição deste vídeo Um aspecto que tinha sido representado na maior preocupação em um caso de um grande evento cósmico Como o de Carrington de 1859 O novo anúncio vem, além disso, depois de algumas semanas que o governo alemão Recomendou a todas as famílias do país para se prepararem com duas semanas de comida e água E um kit de primeiros socorros em suas casas E no contexto das preparações anteriores Para o caso de uma grande emergência nacional Foram estocadas 800 toneladas de alimentos não perecíveis Armazenados em 150 grandes depósitos distribuídos por todo o país O novo anúncio vem, além disso, algumas semanas depois do governo alemão Ter recomendado a todas as famílias do país Para prepararem duas semanas de água e comida E também um kit de primeiros socorros em suas casas E no contexto das preparações anteriores Para o caso de uma grande emergência nacional Foram estocadas 800 mil toneladas de alimentos não perecíveis Armazenados em 150 grandes depósitos distribuídos por todo o país O Observatório do Clima Espacial Da Associação Espanhola de Proteção Civil Clima Espaço e EMP Que desde 2011 tem sido divulgado no seu decálogo de medidas preventivas de proteção à família Para um caso de uma grande tempestade solar E foi oficialmente adotado como uma recomendação à população pela proteção civil Em 2012, este observatório, em seu decálogo Considerou que este deve ser considerado como um evento normal E um risco natural Porém, uma probabilidade maior de 1% de que ocorra E portanto, não deve continuar a ser ignorado E apontou que não existe nenhuma regra preventiva semelhante na Espanha Para que os reatores nucleares deste país Também possam ser desligados em alguma ocasião O Conselho de Segurança Nuclear e os reatores nucleares espanhóis Ainda carecem hoje de um plano preventivo de fenômenos de emergência nuclear Específicos para um pulso eletromagnético Mesmo após o acordo unânime do Congresso dos Deputados de Setembro de 2012 Em reconhecimento deste risco Em contrapartida e mediante as várias ameaças e trocas de acusações Entre os países que podem acabar resultando num grande conflito armado mundial Como a Terceira Grande Guerra A Rússia anunciou que possui a tecnologia para a emissão de uma bomba de pulso eletromagnético Imagine uma arma secreta que emitisse raios gama Capazes de danificar a rede elétrica de um país inteiro Inutilizar aviões, armas, bombas atômicas e submarinos Inclusive destruir satélites, componentes eletrônicos e computadores Interrompendo todo o sistema de comunicações Imagine ainda que esta arma ao ser detonada Fizesse parar de funcionar aeronaves e mísseis em pleno voo Ou mesmo destruir todo o arsenal nuclear inimigo Pode parecer coisa de vilão de histórias em quadrinhos Ou até mesmo de filmes de 007 Mas não é É algo muito próximo de se tornar realidade E que vem sendo desenvolvido pela Rússia há mais de 50 anos Há suspeitas de que a China e a Coreia do Norte Também já possuem esta tecnologia para construir esta super arma Ela se chama EMP Eletromagnetic Pulse Pulso Eletromagnético Mas em que consiste exatamente esse EMP? Conforme explica o analista militar e escritor Jeffrey Miquist É uma ogiva nuclear detonada em elevada altitude Algo em torno de 30 a 200 km de altura Onde o campo magnético da Terra é muito mais forte O impacto desta explosão não atingiria a superfície do planeta Mas geraria um pulso eletromagnético com um raio de milhares de quilômetros E capaz de penetrar em equipamentos eletrônicos e na rede elétrica Causando um pico de energia gigantesco que literalmente fritaria os circuitos Quanto maior a altitude da explosão, maior o raio da ação Desta forma, o país atingido deixaria de funcionar Ao ter a sua rede de energia elétrica seriamente afetada E voltaria ao século XIX, por exemplo E com consequências catastróficas Segundo o Uniquist, os Estados Unidos deixaram de desenvolver sua própria versão da bomba de pulso eletromagnético E estão vulneráveis a um possível ataque conduzido por seus inimigos Que utilizarem esta tecnologia Hoje em dia, já se sabe que a Rússia mantém o mais avançado arsenal nuclear do mundo E que também possui superioridade nuclear no campo de batalha europeu Segundo relatou um Uniquist em artigo traduzido para a mídia sem máscara em 2015 E não somente a Rússia, mas a China também está em vias de superar tecnologicamente os Estados Unidos No arsenal nuclear Após o teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte no começo de setembro O segundo realizado em 2016 e o mais poderoso até agora Com potência de 10 quilotons As autoridades da Coreia do Sul já se prepararam para um evento ao conflito militar Envolvendo armas atômicas contra o seu vizinho Desde 2009, o exército norte-coreano já realizou 5 testes nucleares E analistas internacionais temem que em breve o país seja capaz de implantar Em seus mísseis de longo alcance Segundo o analista de segurança nacional americano Peter Vincent Price, é possível que a Coreia do Norte já tenha feito testes nucleares envolvendo o EMP, e um deles realizado em maio de 2009. A emissão de altos níveis de raio-gama, combinada com uma explosão relativamente pequena de 3 quilotons, podem ser uma indicação de que o regime ditatorial de Pyongyang estivesse fazendo experimentos com o pulso eletromagnético, utilizando tecnologia recebida da Rússia. Peter Vincent Price, também é o diretor da EMP Task Force, comissão que atua no Congresso americano, e afirma que um ataque de pulso eletromagnético reduziria drasticamente o acesso da população dos Estados Unidos a alimentos, uma vez que um corte no fornecimento de energia prejudicaria toda a infraestrutura de fornecimento, deixando a população sem comida. 9 entre cada 10 norte-americanos morreriam de fome. Por sua vez, o site Secrets of Survival enumera uma curiosa lista de lugares a serem evitados no caso de um ataque de EMP, e dá dicas de sobrevivência. Apesar dos alertas parecerem exagerados à primeira vista, desde elevadores até hospitais devem ser evitados, e as pessoas devem recorrer a bicicletas como um meio de transporte. O site apresenta argumentos bastante convincentes e de uma boa ideia do caos que reinaria em tal situação. O link para acesso a esse site, com as dicas de sobrevivência no caso de um pulso eletromagnético, estarão na descrição do vídeo. Em abril do ano passado, o exército dos Estados Unidos começou a armazenar equipamentos em bunkers para protegê-los de um possível ataque. Um desses abrigos, localizado sob a montanha Cheyenne, no Colorado, e que data dos tempos da Guerra Fria, estava desativado até recentemente, mas voltou a operar ao receber aparelhos de comunicação do Comando do Espaço Aéreo Norte-Americano, o NORAD. Nos últimos anos, dois projetos de lei, regulamentando a criação de um sistema de proteção de infraestrutura da rede elétrica norte-americana, contra danos letais, chegaram a tramitar no congresso daquele país, mas não obtiveram aprovação. O mais recente deles, conhecido como SHIELD Act, conseguiu passar na Câmara dos Deputados, mas acabou barrado no Senado. Pelo menos nisso, o governo de Barack Obama resolveu agir e está investindo um bilhão de dólares para tornar o NORAD mais resistente a um ataque nuclear envolvendo o pulso eletromagnético. Mas será que essas medidas são suficientes? O quão protegida estaria a população americana e os demais países do ocidente na eventualidade de um ataque de pulso eletromagnético? Além da Rússia, da China e da Coreia do Norte, o Irã pode estar próximo de fabricar a sua primeira bomba atômica. Mesmo assim, há entre os conselheiros de Obama que demonstrem total ignorância do problema, como é o caso de Peter Singer, consultor do Estado-Maior do Presidente Norte-Americano. Em uma entrevista em abril de 2016, Singer classificou como piada a hipótese de um ataque de pulso eletromagnético, enquanto muitos dentro do Congresso americano e da administração Obama consideram fantasiosa e exagerada esta ameaça. As nações inimigas da democracia vêm desenvolvendo armas cada vez mais sofisticadas e letais, o que poderá em breve causar um desequilíbrio de forças que pode ser decisivo para o ocidente. Outra notícia importante sobre a possível terceira guerra mundial está sendo publicada no site oficial da revista Isto É. O link da matéria estará na descrição deste vídeo. Nesta matéria, a Isto É diz, para a televisão russa, a terceira guerra mundial já começou. O cenário de uma terceira guerra mundial é remoto, mas quem ligar a televisão na Rússia vai se surpreender ao saber que na verdade ela já começou. Na principal emissora pública do país, o apresentador do programa, Estrela do Domingo à Noite, anunciou que as baterias antiaéreas russas na Síria vão derrubar aviões americanos. O canal de notícias 24 horas, Rússia 24, exibiu uma reportagem sobre a preparação de abrigos antinucleares em Moscou. Em São Petersburgo, o canal digital Fontanka diz saber que o governador quer racionar o pão diante de uma futura guerra, embora as autoridades garantam que a única coisa que estão tentando fazer é estabilizar o preço da farinha. Os russos ratificam o acordo de mobilização militar por tempo indeterminado na Síria. Na rádio, debate-se sobre exercícios de defesa civil, os quais, segundo o Ministério de Situações de Emergência, mobilizou 40 milhões de russos durante uma semana. Objetivo, evacuações de edifícios e simulações de incêndio. Se o visitante preferir passear pelas ruas de Moscou ao ver a televisão, é muito provável que esbarre em um dos imensos grafites patrióticos dos artistas pro-Putin, da organização SET, que tomam os prédios. Em um deles, vê-se, por exemplo, um urso, símbolo da Rússia, distribuir coletes à prova de balas a pombas da paz. Esse enaltecimento da eminência de uma terceira guerra mundial ganhou cada vez mais espaço com a ruptura, em 3 de outubro, das negociações entre Washington e Moscou sobre a guerra na Síria, após o fracasso e de um cessar-fogo negociado em setembro entre as duas potências em Genebra. Uma ruptura com várias consequências. As bombas russas e sírias transformaram Alepo em um inferno na terra, segundo o AONU, avivando as críticas dos países ocidentais. No terreno, o exército russo mobilizou em sua base naval no porto sírio de Tartus, baterias antiaéreas S-300, artefatos capazes de destruir caças-bombardeiros. Uma demonstração de força que não é dirigida aos extremistas, nem aos rebeldes sírios, mas à marinha e aos aviões americanos. Confrontação Rússia-Ocidente Em Moscou, onde os jornalistas russos e ocidentais dormem e acordam com os comunicados do Ministério da Defesa, os veículos de comunicação plasmam e amplificam o clima de confrontação. O porta-voz do exército russo, o general Igor Konachenkov, lança advertências à Casa Branca e ao Pentágono e ao Departamento de Estado americano. Lembro aos estrategistas americanos que os mísseis antiaéreos S-300 e S-400, que garantem a cobertura aérea das bases russas de Remenlin e de Tartus, têm um raio de ação que pode surpreender qualquer aeronave não identificada, advertiu o general Konachenkov em 6 de outubro de 2016, em uma ameaça velada aos Estados Unidos. Na emissora pública Roshi A-1, o apresentador Dmitry Kizalev, que também é chefe da agência de notícias Ria Novosti, resume a declaração do general Igor Konachenkov, para pessoas comuns como eu e você, derrubaremos os aviões americanos. Em seguida, ele revela o plano B dos Estados Unidos na Síria. O plano B é, em linhas gerais, que os Estados Unidos recorram diretamente à força, contra as forças sírias do presidente Bashar al-Assad e contra a aviação russa, relata. Deve-se temer provocações. Foi assim que os Estados Unidos entraram em guerra no Vietnã, concluiu Kizalev, advertindo os ocidentais de que os mísseis estacionados em Kaliningrado, território russo próximo à Polônia, podem carregar ogivas nucleares. A Rússia atual está mais do que preparada, sobretudo psicologicamente, para a nova espiral de confrontação com o Ocidente, resume o cientista político Georgiev Bovitch, em uma tribuna no veículo digital Gazeta da Rússia. Bovitch avalia os cenários possíveis, levando em conta as dificuldades econômicas da Rússia. No primeiro deles, otimista, as duas potências chegam a um acordo sobre novas condições de coexistência, com uma espécie de Lauta II, referindo-se à distribuição das zonas de influência entre os Estados Unidos e então União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. O outro e catastrófico, a Rússia reagirá partindo da máxima, se não pode evitar o confronto, deve-se ser o primeiro a bater. História Em recente entrevista à Ria Novosti, o último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, alertou que o mundo flerta perigosamente com a Zona Vermelha. Há 30 anos, Gorbachev e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, promoviam o princípio do fim da Guerra Fria. Na quarta-feira, dia 12 de outubro de 2016, surgiu o primeiro sinal de distensão, depois de dias de acusações verbais. Moscou anunciou uma reunião internacional sobre a Síria para este sábado, dia 15 de 10 de 2016, em Lausanne. Visto como uma última chance de diálogo, o encontro colocará frente a frente, mais uma vez, o secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro russo das relações exteriores, Sergei Lavrov. Em outra matéria, publicado no site oficial da revista Veja aqui no Brasil, o link também estará disponível na descrição deste vídeo, a Rússia adquire armamentos infláveis para enganar os inimigos. O Ministério da Defesa russo comprou centenas de dispositivos militares infláveis, como tanques, jatos e lançadores de mísseis de plástico. A Rússia comprou centenas de novos dispositivos militares de plástico infláveis, que visam confundir os inimigos. As armas fazem parte de uma antiga estratégia de guerra russa, chamada de maschirovica, que significa camuflagem em português. O objetivo maior do novo arsenal é confundir os oponentes quanto ao tamanho da força militar russa, em caso de um confronto com a Europa Ocidental. O Ministério da Defesa espera que, ao serem vistas do céu por aviões militares inimigos, as armas pareçam de verdade e levem a um ataque adversário. A maschirovica vai muito além da simples camuflagem utilizada por muitos exércitos e engloba várias táticas para a desorientação e desinformação. Muitos mapas vendidos no país na época da União Soviética, por exemplo, continham informações erradas para o caso de serem usados por espiões. O novo arsenal de equipamentos infláveis é fornecido ao Ministério da Defesa russo pela empresa de balões russa Em matéria publicada no jornal Sputnik news, um especialista do pentágono diz que a rússia aniquilaria o exército dos Estados Unidos. Apesar do tamanho de seu orçamento militar, o exército dos Estados Unidos não é tão forte quanto o pode se imaginar, e certamente perderia para o exército russo em um confronto direto no campo de batalha, afirma o coronel aposentado Douglas MacGregor na revista Politico Magazine. A movimentação do segundo regimento de cavalaria do exército americano que deixou a Alemanha rumo a Hungria tinha a intenção de assustar a Rússia, mas tornou-se uma piada e não ajudaria em um combate real, afirmou MacGregor, que é PHD em relações internacionais pela Academia Militar Americana de West Point. Essa parada, uma fila de veículos militares que se dirigiu da Alemanha até a Hungria, não vai enganar ninguém em Moscou, disse MacGregor. Para ele, talvez os russos não saibam como fazer certas coisas bem, mas na arte da guerra, não estão atrás de ninguém. MacGregor é um famoso herói de guerra americano. Seu esquadrão destruiu uma brigada blindada iraquiana inteira em 23 minutos, perdendo apenas um único soldado em uma decisiva batalha de tanques durante a Guerra do Golfo. Mais tarde, ao comentar sua vitória, MacGregor disse que a sua unidade militar enfrentasse um confronto cara a cara com os russos, seu exército teria sido derrotado. Derrotado não é a palavra certa, a palavra certa é aniquilado, afirmou MacGregor ao especialista militar Mark Perry, segundo a política. A sua apresentação no congresso em novembro de 2013, MacGregor comparou o estado do exército americano com um barco a remo para nove pessoas, no qual quatro determinariam a direção, três ditariam o ritmo e dois remariam. Em outras palavras, MacGregor disse que o exército americano é mal organizado ou mal treinado, e que se tivesse que enfrentar um outro exército com números semelhantes e tecnologia avançada, como os russos ou os chineses, em um campo de batalha seria alta a probabilidade de derrota das forças americanas. Nesta mesma matéria, você encontrará outros destaques em links, como por exemplo, Putin ainda é o homem mais poderoso do mundo, segundo a revista Forbes. E também que Putin, qualquer tentativa de assustar a Rússia, será inútil. No vídeo a seguir, o presidente de Israel faz uma acusação gravíssima contra a ONU. Veja na sequência um vídeo completo. E aí, o presidente de Israel vai choque-lo. Israel tem um futuro brilhante no U.N. Now, I know that hearing that from me must surely come as a surprise, because year after year I've stood at this very podium and slammed the U.N. for its obsessive bias against Israel. And the U.N. deserved every scathing word for the disgrace of the General Assembly that last year passed 20 resolutions against the democratic state of Israel and a grand total of three resolutions against all the other countries on the planet. Israel 20, rest of the world 3. And what about the joke called the U.N. Human Rights Council, which each year condemns Israel more than all the countries of the world combined, as women are being systematically raped, murdered, sold into slavery across the world? Which is the only country that the U.N.'s Commission on Women and chose to condemn this year? Yep. You guessed it. Israel. 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 Israel, where women fly fighter jets, lead major corporations, head universities, preside twice over the Supreme Court, and have served as speaker of the Knesset and prime minister. And this circus continues at UNESCO. UNESCO, the U.N. body charged with preserving world heritage. Now, this is hard to believe. But UNESCO just denied the 4,000 year connection between the Jewish people and its holiest site, the Temple Mount. That's just as absurd as denying the connection between the Great Wall of China and China. Ladies and gentlemen, the U.N. begun as a moral force has become become a moral farce. So when it comes to Israel at the U.N., you'd probably think, nothing will ever change, right? Well, think again. You see, everything will change. And a lot sooner than you think. The change will happen in this hall, because back home, your governments are rapidly changing their attitudes towards Israel. And sooner or later, that's going to change the way you vote on Israel at the U.N. more and more nations in Asia, in Africa, in Latin America, more and more nations see Israel as a potent partner, a partner in fighting the terrorism of today, a partner in developing the technology of tomorrow. Mais informações sobre esse possível confronto armado serão postadas assim que forem disponibilizadas através de nossas fontes. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. Tornem-se um apoiador e colaborador do nosso canal. Ajude a manter a rumo à nova humanidade no ar. Acesse e participe da nossa campanha no Apoie-se e ganhe vantagens exclusivas. Participe! Tornem-se umani, também. Tornem-se um desatar, até a próxima etapa. Tornem-se um desatar de desatmos correspondent onde você conheceu. Tornem-se. Tornem-se um esag�a ОТde, nesse sentido. Tornem-se. Música Música Música